Ok, você venceu Os planos que já foram seus, agora é nosso E o apartamento que você queria a gente pagar junto Daqui pra frente, chega de sentir saudade De ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol E tá todo mundo esperando, e o padre já tá perguntando Onde foi parar essa noiva, que tá uma hora atrasada Seu padre, ela tá se arrumando, é a noiva mais linda do ano E é com ela que eu tô me casando Os planos que já foram seus, agora é nosso E o apartamento que você queria a gente pagar junto Daqui pra frente, chega de sentir saudade De ter que ir embora porque já é tarde Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol E tá todo mundo esperando, e o padre já tá perguntando Onde foi parar essa noiva, que tá uma hora atrasada Seu padre, ela tá se arrumando, é a noiva mais linda do ano Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol E tá todo mundo esperando, e o padre já tá perguntando Onde foi parar essa noiva, que tá uma hora atrasada Seu padre, ela tá se arrumando, é a noiva mais linda do ano E é com ela que eu tô me casando É com ela que eu tô me casando Tô aqui em frente à praça, tá um sábado lindo de sol E tá todo mundo esperando, e o padre já tá perguntando Onde foi parar essa noiva E tá todo mundo esperando, e o padre já tá perguntando